O que é o balanço? Foi determinante, foi determinante para nós. Portanto, uma equipa que cresceu, que foi evoluindo e que não foi capaz, não fomos capazes nós de conquistar aquilo que todos pretendíamos, que era o título nacional. Agora é o momento sim de nos sentarmos e conversar, porque o projeto de futebol do Porto de Campeão exige muito trabalho da nossa parte, mas também responsabilidade de conversar agora, analisar e procurar o melhor futuro para todos.